Mais uma partida então, vamos ver quem sai daqui, se é a Mewa ou o Ninja, que vão para as finais do Premium. Vamos lá, começa o primeiro round. O Aflito vai chegando ali no centro da arena já, a Mewa vai se aproximando. Vai rolar o primeiro engage ali, tentativa de stun, Ninja vai nas costas, não acha ninguém. A Mewa consegue escapar tranquilamente ali, só na sua movimentação. Ninja vai se aproximando, tenta mais um engage. Não conecta nada. A Mewa vai tentando achar um espaço ali na defesa do Ninja, vai se movimentando com super armaduras. Mais um engage do Ninja, a Mewa também tenta responder, vai nas costas agora. O Ninja não consegue puxar, parece que sim, o Ninja encaixou algum CC ali, forçando a Mewa a utilizar o escape. O Ninja vai tentando ali jogar shurikens, a Mewa tenta o knockdown, não consegue. O Ninja vai para cima, tentou nas costas. A Mewa só se afastou, estava longe demais, ele nem foi, nem teleportou. Muita movimentação nessa luta, por enquanto nenhum CC. O Ninja mais uma vez defende ali a tentativa de stun da Mewa. Agora veio ali a rigidez. A Mewa vai para cima, tenta dar o engage, mas estava muito longe, o Ninja consegue escapar ali. A Mewa não consegue aproveitar a oportunidade, o Ninja dá mais uma super armadura, golpe em área. A Mewa não consegue knockdown de novo. 50% de HP para os dois agora. Lá vai o Ninja para o chão agora, lá vem o dano em cima dele. A Mewa ali aproveita bem, já estava com 50% de HP. O Ninja começou a sofrer muito, puxou o escape rapidamente, certo ele. 25 segundos para acabar a partida. O HP dos dois está bem parecido. Temos mais um engage do Ninja. Partida intenso, o Ninja vai nas costas, não acha ninguém. O Ninja vai para cima agora, toma mais um knockdown. Agora é a chance da Mewa e a finalização vem. Vitória da Mewa que segurou ali os trancos até os 5 segundos. Foi ali esperando a oportunidade dela e quando surgiu aproveitou muito bem. 1x0 para a Mewa. Meu amigo. Lotinha boa, lotinha boa para começar já o clube quente. Começa mais um round, o Ninja vai ali tentando dar o engage dele. Teleportou, mas a Mewa estava bem longe. Estou para cima mais uma vez do Ninja. A Mewa vai tentando ali acertar o stun. A Mewa continua dando as suas fisgadas. Vai tentando achar uma oportunidade ali na movimentação do Ninja. Por enquanto nenhum CC conectado de nenhum dos dois lados. Mais uma vez ele parece que uma das fisgadas ali conectou. A animação não apareceu para a gente, mas parece que o Ninja sentiu uma fisgadinha e já puxou o escape. A Mewa agora passa pelo ataque do Ninja ali em área. Tomou um dano até considerável, mas está tranquilo. Dá para se recuperar de boa ainda. A Mewa agora tenta mais um knockdown, não conecta. Talia o duplo agora bate na super armadura da Mewa também. O Ninja também não está com muita facilidade de conseguir um espaço ali para o CC. O Ninja vai nas costas agora. A Mewa tenta ali o knockdown, mas o Ninja consegue puxar o grab no meio do ataque dela e força ela a utilizar o escape também. 50% de HP para os dois mais uma vez. A Mewa vai voltando para o combate agora. Rigidez em cima dele com o arco ali. Meu amigo, foi para o chão e mais uma vez explodindo o Ninja pela Mewa. A Mewa conseguiu conectar essa rigidez com o arco. Meu amigo, essa aqui não estava prevista. Acho que o Ninja não estava esperando por essa. Ele saiu ali da movimentação, tomou uma flechada na cara ali. A rigidez conectou. E aí não teve jeito, a Mewa estava pertinho. Fez a festa, 2x0 para ela. Mais uma rigidez. O Ninja já vai para o chão. Logo no início, novamente o arco. Acerta a rigidez do Ninja. A Mewa está com a faca e o queijo na mão agora. Mais um round para ela. Pode ser a nossa próxima finalista. Mais um CC. O arco agora ali passou longe. Tentativa de stun. Agora quem vai stunado, quem vai ser stunado é ela. O Ninja agora começa a sua sequência. Ela é forçada a utilizar o escape. A Mewa caiu no stun do Ninja em área. E agora temos aí um cenário. Temos um cenário bem parecido agora. Os dois agora já utilizaram o V. Nenhum dos tem mais o recurso na mão. E aí temos a Mewa tomando mais um knockdown. Agora o Ninja explodiu agora. Não deu nem para ver o dano acontecendo. A Mewa foi para cima. Tomou outra rigidez. E aí o Ninja fez a festa. E ganha o primeiro round dele. Aproxima um pouco a partida. Dois a um. Vamos lá. Começa mais um round. O Ninja tenta ir nas costas. A Mewa tenta aproveitar a oportunidade de jogar aquela rigidez com arco. Dessa vez não conectou. O Ninja mais uma vez teleporta. Não acha ninguém. O Ninja vai tentando colocar pressão ali. Vai mantendo a proximidade. Tentativa de knockdown agora da Mewa. Não conecta. Ela vai para o chão. Toma ali a rigidez. O Ninja novamente está com a vantagem do round. Na tentativa de knockdown da Mewa. Ele puxou uma rigidez. Tentativa de shurikens. Rigidez agora com arco. Bate na super armadura. Mais uma vez o Ninja tenta ir nas costas. Rigidez também não conecta. Knockdown também não vem. Uma sequência agora. Cada um deles tentando ali puxar a oportunidade. Frente a frente agora. Os dois ali tomam bastante dano. Mas já vão se recuperando. Lá vem a tentativa de knockdown. E mais uma vez a Mewa recebe ali uma oportunidade ótima. Conseguiu a rigidez na saída. Tentou knockdown. Esquivou. Puxou a rigidez. Está com a vantagem nas mãos agora. Mais uma tentativa de rigidez. O rigidez foi. O Ninja vai para o chão. Pode ser o final da partida agora. E meus amigos. Vitória da Mewa. Que foi tranquila ali. Conseguiu mais uma rigidez. Mais uma rigidez. E levou o terceiro round para casa. Vitória dela. E temos aí a Mewa. Como a nossa próxima finalista. Vamos ver quem que ela vai pegar. Quem que essa Mewa vai pegar nas finais.